Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. E dando continuidade ao assunto de introdução informática, hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional Microsoft Windows. Para isso, nós vamos fazer um review histórico sobre as versões do sistema operacional e vamos falar sobre as versões disponíveis de Windows. O Windows 1.0 foi o primeiro da família Windows. Inicialmente, ele não era um sistema operacional próprio, mas sim uma interface bidimensional entre o DOS e o usuário. Foi lançado em 1985. Era necessário o MS-DOS 2.0 ou superior, 256 KB de memória RAM e um disco rígido, um HD. Na época, a maioria dos computadores não possuía disco rígido. O suporte do Windows 1.0 foi encerrado no ano 2000. Depois, nós temos o Windows 2.x, várias versões do Windows 2.0. Foi também uma interface gráfica de usuário, baseada no ambiente de funcionamento da Microsoft. Foi lançado em 1987. E o Windows 2.0 praticamente possui a mesma interface do Windows 1.0, com a diferença de ter mais recursos, ferramentas e cores. O Windows 2.0 teve seu suporte encerrado no ano de 2001. A versão 3.0 do Windows foi a primeira versão mais amplamente usada, permitindo que a Microsoft pudesse competir no mercado de sistemas operacionais. O Windows 3.0 e suas várias versões não eram propriamente sistemas operacionais, pois ainda tinham o pré-requisito da existência de uma versão do Microsoft DOS, que era aquele sistema operacional no modo texto, instalado no computador. Esse, sim, era o sistema operacional do computador. O ambiente gráfico do Windows era um ambiente de trabalho do usuário, ainda muito dependente do DOS. O suporte do Windows 3.0 e suas versões foi encerrado no ano de 2001. Então, nós chegamos ao Windows 95. Esse, sim, é o primeiro sistema operacional de ambiente gráfico da Microsoft. O Windows 95 era um sistema para computadores de 16 e 32 bits, então processadores de 16 bits e de 32 bits eram suportados pelo sistema operacional. Foi lançado em agosto de 1995, revolucionou o mercado de sistemas operacionais, sendo o principal lançamento da Microsoft na década de 90. Entre outras coisas, o Windows 95 efetivava o sistema de arquivos, o FAT. Os arquivos, então, puderam ter 256 caracteres e não mais 8 caracteres, como eram nas versões anteriores. Então, você poderia ter nome de arquivos maiores, vários recursos, um ambiente gráfico totalmente renovado. Então, o Windows 95 foi um grande lançamento da Microsoft, é um profissional realmente gráfico. O suporte do Windows 95 foi encerrado no ano de 2004. Depois, nós tivemos o Windows 98, que foi lançado em junho de 1998. E depois, o Windows 98 SE, o Second Edition, foi lançado em maio de 1999. Assim como o Windows 95, o Windows 98 era um sistema operacional híbrido, arquitetura de 16 e 32 bits. E o seu boot ainda era baseado no MS-DOS, mas já era um sistema completo. O suporte do Windows 98 foi encerrado no ano de 2006. Depois, o Windows 98, nós tivemos o Windows Millennium Edition, o Windows ME, lançado em setembro do ano 2000. Foi o último da família de Windows 9X, que dependiam do MS-DOS ainda, para poder iniciar e funcionar. A Microsoft, no Windows ME, também atualizou a interface gráfica, as características do Shell, do Terminal de Comando, e também do Windows Explorer. O suporte do Windows ME foi encerrado no ano de 2006. Depois, nós tivemos o Windows XP, lançado em outubro de 2001. Tinha suporte para computadores de 32 e de 64 bits, que é a arquitetura mais comum hoje em dia. O Windows XP é o sucessor de duas linhas que a Microsoft possuía. Então, ele vem sucedendo o Windows 2000 e o Windows ME. O Windows 2000 vem da família MT, uma outra família de sistemas operacionais da Microsoft, e o Millennium Edition, que foi o último da família do Windows 9X. Ele é o primeiro sistema operacional para consumidores, para usuário final construído em uma nova arquitetura, e o núcleo dele ainda, o kernel dele, com o Windows MT 5.1, que ele herdou da família do Windows 2000. Então, mantendo o kernel da família do 2000, e uma melhorada gráfica no ambiente, foi lançado o Windows XP em 2001. Seu suporte foi encerrado em 2014. Depois do Windows XP, nós tivemos o Windows Vista. Foi anunciado em julho de 2005. O lançamento veio mais de cinco anos depois do Windows XP. Foi o tempo mais longo entre lançamentos consecutivos de versões da Microsoft Windows. O Windows Vista não foi muito aceito. Na época, ele tinha vários problemas de desempenho, de hardware, e seu suporte foi encerrado no ano de 2017. Depois do Windows Vista, foi um lançamento catastrófico do sistema operacional, veio o Windows 7. Esse, sim, a versão de Windows, que agradou até quem não gosta de Windows. O Windows 7 foi lançado em julho de 2009, e o seu suporte foi encerrado agora em 2020. Então, um sistema com longo tempo de suporte. O Windows 7 funcionou muito tempo, muito bem, e se expandiu em muitas versões de Windows. Foi uma das que mais se desenvolveu. O Windows 7 foi lançado em 2009, e depois em 2012 veio o Windows 8. O Windows 8 foi lançado em outubro de 2012. Seu suporte foi encerrado em 2016. O Windows 8 também foi 8. Outro lançamento que não agradou os usuários, problemas de desempenho, que fez a Microsoft até lançar o Windows 8.1. Em outubro de 2013, o objetivo do Windows 8.1 era resolver as reclamações que os usuários tinham no Windows 8, e também adicionou algum suporte para novas tecnologias, como display de alta resolução, impressora 3D, jack stream, sistema de arquivo RAISE FS, além de correção de compatibilidade e bug do Windows 8. O suporte do Windows 8.1 foi encerrado em 2018. Após isso, a Microsoft lançou, então, em julho de 2015, o Windows 10. Requisito básico de um Windows 10, até um processador de 1 GHz ou superior, e memória RAM de 2 GB para sistemas de 64 bits. Há espaço em disco de 20 GB para sistema profissional de 64 bits, que é a versão mais comum das arquiteturas de computadores que a gente tem. O suporte do Windows 10 está previsto até 2025. E agora, em 2021, a Microsoft já anunciou o Windows 11, que é a sua próxima versão de sistema profissional, ainda baseada lá na família do NT, foi anunciada pela Microsoft agora, e os seus requisitos passam a ter processador de 1 GHz, com dois ou mais núcleos, então, precisa de um hardware um pouco mais poderoso, e, no mínimo, 4 GB de memória RAM. É importante a gente entender esses requisitos básicos de hardware, porque a quantidade de memória RAM informada aqui é a memória para o sistema operacional funcionar. Nós ainda não estamos considerando aqui os aplicativos que o usuário vai utilizar. Então, se você, por exemplo, quer rodar um jogo no seu computador, você tem que somar o requisito de hardware do jogo, mais o requisito de hardware do sistema operacional, para você ter um desempenho aceitável. Então, se o seu jogo precisa de, pelo menos, 2 GB de memória RAM para funcionar, o sistema operacional precisa de mais 4 GB de memória RAM para funcionar, você precisa ter um computador de, no mínimo, 8 GB de memória RAM para ter um desempenho aceitável. Então, os requisitos de hardware do Windows 11 são um pouco maiores. E aí, é importante a gente saber disso na hora da montagem, da instalação do sistema, porque não dá para querer rodar o Windows 11 em um computador mais antigo. E aí, nós temos também os problemas das atualizações, as versões antigas que a Microsoft já não dá mais suporte. E isso é uma discussão interessante que a gente vai ter ao longo da disciplina. Versões do Windows 10. Por que a gente vai falar de Windows 10? Porque o Windows 11 está para ter seu lançamento oficial ainda. E, é claro, a maioria do hardware que a gente tem aqui disponível no Brasil não vai ser um hardware para atender as requisições dos requisitos mínimos do Windows 11. Então, vai levar um tempinho para o pessoal adotar o Windows 11. Por isso, a gente vai focar no Windows 10. Versões disponíveis de Windows 10. Nós temos o Windows 10 Home, que é a versão desktop para computador PC normal, computador pessoal comum. Nós temos o Windows 10 Pro. Essa versão Pro já tem alguns recursos a mais para executar dentro de uma rede empresarial, por exemplo, como suporte a domínio e outras funções. Nós temos o Windows Pro for Workstation. Esse Windows Pro for Workstation é para alto desempenho. Então, pessoas com carga de trabalho avançada, ele é mais indicado para esse tipo de trabalho. Para quem trabalha com CAD, trabalha com softwares um pouco mais robustos, ele precisa de um desempenho melhor de sistemas. E temos o Windows 10 Enterprise. O Windows 10 Enterprise, ele tem uma conectividade maior, ele atende empresas com necessidade de segurança e gerenciamento de ponta. Ou seja, um usuário utilizando o Windows 10 Enterprise, esse usuário autenticado na rede do Microsoft, ou autenticado no Win, pode ser gerenciado pela empresa, pela equipe de TI da empresa. Então, é importante esse Windows 10 Enterprise para empresas grandes, onde você tem uma equipe de campo ou várias equipes distribuídas. Então, é importante pensar em qual é o ambiente que você vai utilizar o seu Windows. Então, basicamente, o Windows 10 Home é para você, usuário comum, colocar no seu notebook em casa, casa e pequenas atividades, estúdio e tudo mais. Windows Pro, se você vai rodar em uma empresa, dentro da rede local da empresa, onde você precisa de domínio, de compartilhamentos e outros recursos da rede. Windows Pro, for Workstation, se o usuário desse equipamento precisa de um alto desempenho, como CAD, como trabalhar com renderização e outros recursos mais avançados. Ou, então, se você tem uma empresa muito maior, você vai precisar do Windows 10 Enterprise para poder facilitar o gerenciamento dos ativos que você tem, os ativos de TI que você tem na empresa. Então, requisitos básicos. É importante a gente revisitar esse assunto do Windows 10 Pro. 2 GB para sistemas de 64 bits. Nós dificilmente vamos ter hoje computadores de 32 bits. 20 GB no mínimo. Resolução de tela, acesso à internet, processador de 1 GHz ou mais rápido. É importante a gente entender a requisição de hardware, porque quando a gente vai adquirir um computador numa loja, e a gente vê o hardware que aquele computador está oferecendo, não tem processador tal, tem tanto de memória RAM, a gente precisa saber que para o sistema operacional apenas, para o Windows 10, precisa de, no mínimo, 2 GB para o sistema operacional. Então, se você vai rodar algum software em cima dele, você precisa calcular esses requisitos de hardware para esse software que você vai utilizar. Então, é importante que você tenha um sistema operacional para ter um desempenho legal. Você precisa ter um hardware um pouco mais eficiente. Então, no mínimo, você teria que ter uns 4 GB de memória RAM para funcionar. E uma questão que é muito importante hoje em dia é utilizar a HD do tipo SSD para melhorar o desempenho. A gente, mais à frente, vamos aprender um pouco sobre HD. Windows 10 Home, né? O Windows 10 para versão doméstica. Tem aí os seus recursos de segurança, tem controle de acesso por escaneamento de face ou com impressão digital. Então, você tem já uma facilidade de autenticação, um controle de acesso um pouco mais evoluído do que as outras versões do Windows. Então, você já pode ter e alguns equipamentos vêm com... Alguns notebooks já vêm com webcam. Você pode fazer o escândalo rosto para poder liberar o acesso ou, então, a digital. Você tem muitos notebooks que já vêm com o leitor de digital. Ele tem também outros suportes que você consegue gravar, jogos ao vivo, fazer transmissão, gravação de tela, produzir alguns recursos. Então, o Windows 10 é o Windows básico, evolução do Windows 7 e Windows 8, trazendo recursos para o usuário convencional. Aqui, esse print é da loja da Microsoft. Atualmente, agora, em agosto de 2021, está custando R$ 1.099,00 a licença durante o download do Windows 10 Home. Claro que alguns outros distribuidores de software você pode conseguir esse preço bem mais em conta, mas esse é o preço oficial da loja do Microsoft. O Windows 10 Pro para download está custando em torno de R$ 1.599,00 a licença por equipamento, para cada equipamento. E, diferente do Windows 10 Home, ele adiciona, ou seja, ele tem todos os recursos do Windows 10, mais o recurso de área de trabalho remota, que é importantíssimo para você fazer acesso remoto nesse teu Windows. Então, se você precisa de algum usuário que está trabalhando fora da tua rede, precisa acessar a sua rede para algum software, algum aplicativo, o Windows 10 Pro tem esse recurso, tem proteção de informações do Intel BitLocker, que é um recurso para criptografia de disco, para proteção de dados no disco. Então, se o notebook, por exemplo, empresarial, foi roubado e alguém tenta acessar os dados que estão nesse disco, o BitLocker possibilita, então, que esses dados fiquem protegidos por criptografia. Então, esse Windows 10 Pro, o Windows 10 Pro for Workstation, a licença está em torno de R$2.499,00, preços de agosto de 2021, direto da loja oficial da Microsoft, como diz aqui a Microsoft, o Windows mais avançado já desenvolvido, com tratamento e armazenamento de dados mais rápido, um novo sistema de arquivos, que encontra e repara falhas, dá suporte ao hardware, e também dá suporte ao hardware de última geração, que teria até 4 CPUs e 6 terabytes de memória RAM. Então, se você tiver um supercomputador, um supercomputador bem robusto, para trabalhar, você pode utilizar o Windows 10 Pro for Workstation, que ele vai rodar nesse teu hardware maior, teu hardware mais potente. Então, esse é o Windows 10 Pro for Workstation, basicamente é o mesmo Windows com um pouco mais de desempenho, acessa a disco, sistema de arquivo diferente, suporte a mais memória e a mais CPUs. E aí nós temos o Windows 10 Enterprise, que é esse Windows para grandes empresas, tendo necessidade de organizações de grande e médio porte, fornecendo aos profissionais de TI um gerenciamento abrangente dos dispositivos e aplicativos. Basicamente, esse Windows Enterprise facilita a administração da empresa, integra com cloud e alguns outros recursos mais avançados para empresas maiores. Na loja da Microsoft não tem o preço disponível no Windows 10 Enterprise. Então, é só sobre consulta ou através de um representante autorizado da Microsoft. Muito bem, vamos comparar, então, as versões que a gente tem do Windows Home, Windows Pro, Pro for Workstation e o Enterprise. Criptografia automática tem dispositivos compatíveis, dependendo do dispositivo. Criptografia automática dos dados para todas as versões do Windows, é possível. Proteção contra ataques, proteção contra ataques sem arquivos, essa tradução não está interessante aqui, não dá para entender direito o que é isso, mas também tem todas as versões, eu não sei se isso daqui é o BitLocker que está protegendo os arquivos no disco, é proteção pela rede, sem arquivos aquilo, a produção não está legal. Controle de dispositivos de USB, tem todas as versões, controle de aplicativos, desenvolvimento por gráfico de segurança inteligente, então, nós temos aí em todas as versões, Windows Hello para empresas, que é o logo com 100 senhas no Microsoft, Windows e no Azure, nós temos a partir do Windows Pro, então, se você já tem uma empresa, se vai rodar esse sistema personal dentro de uma empresa, você já precisa de uma distribuição Pro, porque tem muitos recursos que não estão disponíveis na distribuição Home, na versão, na versão do Windows Home. É integrada a proteção de informações no Microsoft, eu protejo as informações contra vazamentos de dados acidentais ou intencionais, então, esse recurso também está disponível no Pro, ProForec Station e no Enterprise, o BitLocker, que é a criptografia que protege as informações da empresa, em caso de equipamento roubado, ele vai criptografar no disco rígido do Windows, está disponível a partir de Windows Pro também, o Windows Home não tem esse recurso, sistema de arquivos mais resilientes, que é o Razer FS, que ele detecta quando os dados estão corrompidos em uma das unidades espelhadas e usa a cópia da íntegra dos dados para outras unidades corrigindo e protegendo, seja uma espécie de RAID, alguma coisa que a Microsoft oferece para essas versões a partir do Windows Pro Workstation, Workstation e também o Enterprise tem esse recurso aqui. Outras funcionalidades, cartografia automática dispositivo compatível, proteção de ataque, a gente já viu isso daqui, tem todas as versões, e aí basicamente nós temos o Windows 10 Home para o usuário doméstico, para você em casa, no seu notebook ou no seu desktop poder rodar os seus aplicativos, jogos e o que você precisa, o Windows Pro é uma versão indicada para empresas, para você fazer controle de acesso de usuário, atendicação, trabalhar com Active Directory e tudo mais, então o Windows Pro é necessário para isso. O Windows Pro for Workstation, além de todos os recursos do Windows Pro, ele também é mais indicado para cargas de trabalho avançado, computadores com várias CPUs e muito mais memória RAM, dependendo do tipo de trabalho que o usuário vai fazer, e nós temos então por fim o Windows 10 Enterprise, que é para empresas com necessidade de segurança e gerenciamento de ponta, que é o usuário distribuído, o usuário que está trabalhando em vários locais e a equipe de TI tem acesso ao gerenciamento desse hardware. Uma questão importante que a gente tem que falar quando a gente está falando de Windows, que pirataria é crime, lei 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, essa lei protege a questão da pirataria de software. Então, se você, por exemplo, baixa o Windows, instala o Windows, é possível, a gente vai fazer isso durante a disciplina, você baixar o Windows e rodá-lo por algum tempo sem precisar de licença, que seria uma espécie de teste, isso é possível. Agora, se você rodar algum software que vai craquear esse Windows, vai fazer com que ele não precise de licença para funcionar, você está infringindo a lei de proteção da propriedade intelectual do programa de computador, que está incorrendo no artigo 12, que é violar os direitos do autor de programa de computador, pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa, e se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador, no todo ou em parte para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem represente reclusão de um a quatro anos e multa. A mesma pena que o parágrafo anterior incorre quem vende, expõe a venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem depósito para fim de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autorado. Então, é importante nessa questão, a gente começa a falar sobre informática, sobre instalação de sistema operacional, muitas pessoas querem instalar o Windows e craquear esse Windows para poder funcionar, e isso é crime. Se você não tem condições, ou o usuário não tem condições de arcar com uma licença de software, existem outras opções para o usuário, nós veremos isso em outras disciplinas, que seria utilizar o Linux, que hoje já é muito mais fácil de trabalhar do que antigamente, mas, craquear, só instalar o Windows, rodar um craque e você está incorrendo na lei 9.609, então, não faça isso. E aqui, uma revisão sobre a família da Microsoft, nós vimos aqui os baseados no MS-DOS, a família 9X, então, nós temos os baseados em DOS puros, que é do Windows 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, e aí chegaram o Windows 95, 98, 98 SE e o Windows Millennium. Nessa época aqui, houve essa integração do Millennium para a linha baseada no kernel do Windows NT, que foi o Windows XP. a partir desse momento, a Microsoft manteve essa versão do Windows XP para o usuário comum e criou uma versão para servidor que começa no Windows 2003 Server e vai seguindo até o Windows 2019 Server. Esse MT, o kernel do Windows MT, foi iniciado mais ou menos na época do, antes do Windows 95, o kernel do Windows MT era um projeto inseparado, uma visão mais para usuário empresarial e essa linha do Windows 9X para usuário residencial, para cliente usuário convencional. Então, essa linha foi abandonada no Windows 9X e deu segmento na família do NT a partir do Windows XP que integrou aqui o ME com 2.000 e seguiu nessa linha. Então, veio XP, o visto 7, 8, 8.1, 10 e agora está saindo o Windows 11. Então, aqui a gente tem uma visão geral da família completa do Microsoft Windows. Então, revisão importantíssima. Se você tem hoje no seu computador, nós estamos em agosto de 2021, se você tem hoje no seu computador Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, abandone. não utilize mais essas versões de sistema operacional. Windows XP, suporte foi encerrado em 2014. Isso faz com que atualizações de segurança e vulnerabilidades que possam ser encontradas no Windows XP não tem mais suporte pela Microsoft, você não consegue atualizar o seu sistema operacional. Windows Vista também, suporte foi encerrado em 2017. Windows 7 também, não use mais o Windows 7 no seu computador, suporte foi encerrado em 2020. Windows 8, suporte foi encerrado em 2018. Essas versões devem ser abandonadas. Ah, professor, mas o computador é antigo. Tudo bem, o computador é antigo, vamos buscar outra solução tecnológica para poder salvar esse hardware, utilizar esse hardware mais antigo. Existem inúmeras possibilidades. O que você não deve fazer enquanto profissional de informática é manter na empresa onde você trabalha, nos clientes que você atende, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Isso é importantíssimo porque eles são suscetíveis a ataques digitais, eles não têm atualizações de segurança atualizadas, eles pararam no tempo e podem ter muitas vulnerabilidades que podem ser exploradas. Isso aconteceu com a Anacry, por exemplo, que os computadores que rodavam lá em um hospital num país usavam Windows XP ainda e foram atacados, tiveram, o Hanford atacou, tiveram os dados todos sequestrados, então não utilize mais o Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, nós estamos em agosto de 2021, não faça mais isso, vamos utilizar o Windows 10 até 2025 e vamos passar para as próximas versões de sistema operacional da Microsoft, se não, seu hardware não suporta mood de sistema operacional, não mantenha o sistema operacional legado no seu computador, que isso é um risco muito grande, tá? esse aqui é um alerta do FBI, que foi feito em agosto de 2020, falando sobre o aumento potencial de cybercrime com o fim do suporte do Windows 7, em agosto de 2020, Microsoft anunciou que não ia mais dar suporte ao Windows 7, até o FBI emitiu uma notificação pública para que as pessoas, o cidadão americano, não utilize mais o Windows 7, que ele migre para uma versão mais atualizada do sistema operacional. Então, de novo, não use sistema operacional Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 na rede onde você trabalha, não estar isso nos clientes que você atende. Essas versões foram já abandonadas para o Microsoft não têm mais suporte e isso é um grande risco você manter o sistema operacional sem suporte porque é o sistema operacional proprietário. Então, quem só pode dar suporte nele é a própria Microsoft. Então, utilizar esses sistemas ainda é um risco muito grande. Tá bom? Vamos falar do Windows 10, que é a versão atual com suporte válido até 2025, enquanto o Windows 11 não chega oficialmente. Processador de 1 GHz ou mais importante, tem um processador um pouco melhor, vários núcleos, quanto mais núcleos de hardware melhor, 2 GB no mínimo para o sistema operacional 64 bits, hoje dificilmente você vai ter um computador de 32 bits para suportar esse Windows 10, você pode ainda pegar um computador legado, mas ele não vai conseguir suportar esse Windows 10. 20 GB de espaço em disco para instalar o sistema operacional e o vídeo de pelo menos 800 por 600. Então, é isso, durante essa disciplina nós vamos continuar falando do Windows com foco no Windows 10, que é a versão que deve ser utilizada. Se você está usando hoje um computador que não é o Windows 10, não sei se você está usando o Windows 7, considere migrar para o Windows 10 ou considere migrar desse sistema operacional, trocar de sistema operacional. Valeu, gente, é isso, nos vemos em breve, bons estudos e até mais.